Tinha uma situação absurda, no último domingo eu fui acionado pela polícia militar, me informando a respeito desse caso. Chegando à central de flagrantes, eu encontrei com esses genitores e em conversa com os genitores, eles me informaram que foi um minuto de bobeira, que foi um vacilo. Mas diante das imagens que a gente viu ali no vídeo, imediatamente com medida protetiva eu tirei a criança dos genitores e passei para a família extensa, deixando aos cuidados da avó paterna, que ficará aos cuidados dela até na manhã de amanhã, na próxima quarta-feira, onde esses genitores comparecerão ao conselho tutelar para falar mais sobre esse caso. E o que eles disseram até então, além dessa história aí de que foi um momento ali de descuido e tal, eles se mostraram arrependidos? Muito, Marcelo. No momento que eu conversei com o pai, ele falando comigo, ele começou até a chorar, ele disse para mim, conselheiro, isso nunca aconteceu, eu amo meu filho, foi um minuto de vacilo, uma bobeira que eu dei, estava tomando essa cerveja lá, coloquei, só encostei a cerveja na boquinha do meu filho e a minha esposa gravou o vídeo, mas foi um, foi uma bobeira que nós deu e estou muito arrependido. Isso nunca aconteceu, segundo ele. É que aprenda a lição agora, né? Um tipo de bobeira, um tipo de descuido que não pode ter. É porque a gente está falando de uma criança de 11 meses de idade e aí muitas pessoas podem pensar o seguinte, essa criança daqui a um tempo não vai nem lembrar do que aconteceu, mas fica no subconsciente. E a presença ali de tudo isso, não só essa cena, isso é porque o vídeo foi vazado, né? Mas outros casos que podem acontecer também, até mesmo sem estar filmando. E essa criança vai crescendo ali em meio a tudo isso, pode ser prejudicial para a criança. Claro, sem sombra de dúvida. Eu quero até aqui aproveitar a grande audiência do seu programa, Marcelo, para alertar os pais, os responsáveis, que vender ou oferecer bebidas à criança, adolescente é crime de detenção de 2 a 4 anos. Isso é crime. Não pode fazer isso nem por brincadeira.